É uma realização, você ter uma casa que tem a sua cara, eu acho que lar é memória, é contar a história. Quando a gente casou, a gente resolveu morar junto, a gente queria muito estar no lugar que tivesse a nossa cara. Mas a gente não achava que um projeto de arquitetura era algo acessível para a gente. Mas aí foi quando o Diego me apresentou Camila e o Decoração para você e a gente viu que era possível. A construção aqui do projeto de Thaís e Diego começou a partir deles, setorizando todos esses espaços aqui para que tudo tivesse realmente a carinha deles, para que eles se sentissem em casa quando eles entrassem aqui. Acho que o desafio maior foi justamente esse, tentar fazer com que o ambiente tivesse tudo o que eles queriam, mas que ele tivesse um custo menor. O projeto não é só para quem tem dinheiro, o que existe é esse mito em arquitetura. Você tem medo de contratar um arquiteto porque acha que não vai conseguir pagar, ou que o arquiteto vai propor coisas absurdas de cara. O processo foi surgindo, foi sendo co-criado. Camila conseguiu sentir o que a gente queria antes da gente saber. Uma construção de projeto tem que ter troca com quem vai viver e com quem está projetando. É muito importante essa construção a várias mãos, entender o que eles estão querendo, o que é que eles estão buscando, quais são as sensações e sentimentos que eles querem sentir naquele espaço. Então a gente trouxe uma mudança de piso, a gente trocou esse piso vinílico, só precisa colocar por cima do piso existente, a gente não precisa quebrar. Na iluminação, por exemplo, a gente utilizou o ponto que já existia, um revestimento diferente, ou usou na paleta de cores. Pequenas intervenções, mas que dessem um grande impacto a quem entrasse aqui. Olhar para essa história do cliente, entender quais são as demandas dele, reutilizar, olhar para o que a pessoa já tem. O reuso é importante, é sustentável, econômico também. Não só de imóveis, como de objetos de valor afetivo. Ter um projeto de arquitetura que fosse a nossa cara, que trouxesse essa estética que a gente acredita que é aconchegante, afetiva. Você chegar aqui e receber esse espaço todo em branco, e acompanhar toda a transformação, traz um sentimento enorme de satisfação. A gente foi vendo a coisa acontecer, e cada etapa é tipo uma realização, é uma felicidade. Diego e Thaís, eles são apaixonados pela cultura popular, Então a gente tem aqui muitos objetos que representam a nossa cultura, e consequentemente o que eles também estavam querendo. Quadros de artistas locais, esse neon maravilhoso também com o nosso Oxi. O projeto de arquitetura não é só sobre o arquiteto fazendo o projeto. É o cliente também, depois que ele entra, dá a cara dele. Acho que tem que ter essa parceria. As coisas, quando elas têm a sua cara, elas não são apenas coisas, né? Elas são um pedacinho de você, elas lhe representam. Tem significado, e eu acho que tudo aqui tem muito significado. É um processo que não tem fim, é contínuo. A arquitetura é bem-estar, deve ser para todos. Nosso trabalho enquanto arquiteto e urbanista é desmistificar que um projeto de arquitetura é só para uma camada da nossa sociedade. A Camila trouxe muito mais previsibilidade, suportou a gente no processo todo. Seria impossível fazer isso aqui sem a ajuda de um profissional, sem a ajuda de Camila. Quando eu estou aqui eu me sinto confortável, eu me sinto em paz. O lugar no mundo que eu me sinto mais presente. Então a gente quer trazer as pessoas para cá, a nossa família, nossos amigos, para que eles vivam esse lugar também com a gente. Não é uma reforma somente arquitetônica, é uma reforma que vai impactar no estilo de vida das pessoas, dos espaços integrados, iluminados, ventilados. Não é só para deixar bonito, né? É como se fosse uma orquestra, né? O arquiteto é o maestro e aí as pessoas estão sendo orientadas, regidas. A casa é como se fosse a razão e o lá é a emoção. A casa é o espaço físico, é o que a gente precisa para viver. E lá é para a gente se emocionar, olhar para cada espaço e se reconhecer. É querer voltar. A casa é o espaço físico, é o que a gente precisa para viver. Obrigado.